Vamos receber a partida agora, moçando de palmas, participantes da corrida. Eu gostaria de todos vocês, aplaudissem, todas as pessoas que participaram da corrida. Abertura 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 E o senhor, cadê a música? Atenção! Vamos cantar agora! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 8, 3! A equipe de vermelha Aí, não vou mais Eu vou perguntar E o primeiro que respondia Vai ter que correr naquela vida Dá a volta e chegar lá no estudo E falar Vai valer O primeiro que respondia Já, não, não, não Vamos lá, vamos começar tudo de novo Eu não quero ir no ferro, não Eu não quero ir no ferro, não Atenção, olha A hora que eu falar de cá E você correu que eu vou te ajudar, tá bom? A hora que eu falar de cá Jacaré não tem resposta Vamos lá A torcida também vai responder Obrigadinha E vai ganhar, viu? O vermelho azul O primeiro que respondia vai ter direito Eu vou fazer a pergunta e falar já, tá bom? Eu vou mostrar o 2º Qual o nome completo Por fazer, por ter, por ter... O bicho está pegando casamento na terra O bicho está pegando casamento na terra O bicho está pegando casamento na terra Temos dados de mesões É isso aí, é isso aí na tiaqueira. 49 anos em que o nosso município é uma só política e administrativa. Agora, o vermelho vai pagar a prenda, por favor. Dois. Veneno, veneno. Dois para pagar a prenda, por favor. Dois. Tá quentinho? Agora o cheiro do senhor. Atenção, fama. É isso aí, é bora. É bora aí, bora. 49 anos em que o nosso município é uma só política. Tá só me procura aí. É bora aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Aplausos